Parece uma escola de samba, né? Olá, caseirinhas e caseirinhos! Tudo bem com vocês? Eu tô bem, graças a Deus! Pessoal, vamos hoje fazer aí um ossobuco de panela de pressão? Que delícia, né? O ossobuco, gente, às vezes o nome soa estranho, né? Não é todo mundo que conhece. Ele nada mais é do que o músculo. É um corte diferente do músculo que tem um osso no meio. Um osso com o tutano. Na verdade, ele é um corte de carne tipicamente italiano. Então hoje nós vamos preparar aqui um ossobuco pra ser mais fácil de panela de pressão. O meu aqui já tá temperado. Eu temperei antes pra ele ir curtindo um pouquinho. Eu temperei com sal, pimenta do reino, alho e colorau. Colorau não vai dar gosto, porque, como vocês já sabem, colorau não dá gosto. Mas ele vai soltar uma corzinha ali pra gente acrescentar no molho. Aqui eu tenho em média 2 kg de ossobuco. Vou usar óleo pra selar e pronto. Agora pro molho. Pro molho eu vou usar azeite, uma colher rasa de açúcar. Nesse copo, gente, o que que eu fiz? Esse copo eu coloquei meio a meio de vinho tinto, vinho tinto seco e molho de tomate. Esses molhos de sachê mesmo. Aqui, uma cebola grande picada, 2 tomates e um tequinho de pimentão. Pimentão eu coloquei realmente bem pouquinho, que eu não quero que ele roube o sabor de nada. E cheiro verde pra finalizar. Vamos lá? Aqui eu vou começar com o molho. Então eu coloquei o azeite pra aquecer e vou colocar o açúcar. Esse açúcar a gente não mexe, tá? Deixa ele até dourar. Gente, não repara o fundo da panela aí não, tá? Só dei uma mexidinha nela aqui. Deu até tontura, né? Não repara o fundo da panela e eu deveria ter pego uma panela com fundo mais clarinho pra que vocês pudessem ver o ponto do açúcar. Mas vamos tentar por aqui. Ele não é pra queimar, ele só vai dourar. Realmente não vai dar pra vocês verem que o fundo da panela realmente tá atrapalhando. Mas o açúcar aqui já dourou. Eu vou acrescentar a cebola. A cebola tá toda aqui dentro. Eu não vou esperar nada, tá? Já vou colocar aqui o tomate e o pimentão. Tudo aqui. Gente, eu não vou acrescentar sal porque o meu ossobuco já tá bem temperado. Então eu vou esperar pra ver o tanto que vai dar de sal. Enquanto isso aqui vai murchar um pouquinho, nós vamos selar o ossobuco em outra panela. Olha só, gente. Em outra panela eu já coloquei aqui um fio de óleo no fundo e vou selar ele. A panela tá meio tortinha. Hoje eu tô na cozinha de fora e aqui é tudo mais no improviso. Agora eu vou pôr... Eu abaixei o fogo pra não enfirrar em vocês aqui. Vou selar todos eles. Eles estão selando ali e enquanto isso os nossos vegetais estão murchando aqui, ó. Já tá começando a soltar água. Parece uma escola de samba, né? Gente, eu vou virar aqui e já volto. Olha só, eles já estão selados. E eu vou transferir ele aqui pra nossa panela de pressão. E assim eu vou fazer com todos eles. Aqui eles já estão dentro da panela. E aqui, ó. Eu é que não vou... Eu até tirei porque tava espirrando demais. Eu é que não vou perder todo esse sabor, né? Então aquele meio copo de vinho com meio copo de molho de tomate, eu vou pôr aqui. E assim que ele levantar a fervura, eu vou transferir pra panela de pressão. Vamos ver se com uma mão só e panela sem cabo eu vou conseguir aqui, ó. Ferveu. E eu vou pôr tudo aqui dentro. Gente, ó. Perceba que a minha panela tá bem cheia, porém ela não ultrapassou o pininho ali, viu? Que é a regra da panela de pressão, né? Pronto, gente. Agora eu vou tampar e deixar aqui por uns 20 minutinhos. Agora realmente é só o tempo. Pessoal, enquanto ele vai cozinhando ali, deixa eu mostrar um negócio pra vocês aqui, ó. Olha a quantidade de abóbora que eu ganhei, gente. Que lindas. Abóbora vermelha aí. Vocês já ouviram falar? Eu gosto dessa abóbora de todo jeito. Refogadinha, ensalada, com bastante limão. Mas vocês já ouviram falar em sorvete de abóbora? Então fica atento aí, que loguinho nós vamos fazer um sorvete de abóbora. Olha só, pessoal. 20 minutos depois, ele tá desmanchando, ó. Tá vendo? Tá soltando no garfo. Tá até soltando o osso, porque eu gostaria até que o osso ficasse inteirinho. Mas tá tudo desmanchando. Eu só liguei mais um pouquinho pra apurar o caldo. Ó, embaçou aí. Eu liguei só mais um pouquinho pra poder apurar o caldo e colocar o cheiro verde. Mas já tá prontinho. Eu vou finalizar aqui e vou pôr um no prato pra vocês. Gente, isso aqui com uma polenta, com polenta, com macarrão, com purê de batata bem amanteigadinho. Hum, é uma delícia. Já eu mostro pra vocês como tá molinho. Prontinho, pessoal. Ó, eu falei pra vocês que eu vinha cortar um pedacinho pra vocês verem. Mas tá até difícil de cortar, porque realmente ele tá... Ó, tá vendo? Tá soltando. A cor na imagem não fica muito bonita, mas aqui tá bem vermelhinho. Ó, não precisa nem de faca. Você tira ele no próprio garfo, ó. Que delícia. Pessoal, muito obrigada pela companhia. Esse foi o nosso vídeo de hoje. E até o próximo. E até o próximo.